Vamo? Tomou só dois Vinte os likes aí eu compro muito diamante E a gente compra aqui muita coisa da hora Fechou? Show galera, começou a partida E mano, vamo que vamo Vamo tentar ganhar isso aqui com a nova aí Skin barra personagem Com a nova roupa aí do Free Fire Fechou? Que mano, eu acho que a roupinha tá aqui bonitinha Porque mano, eu juro eu não tinha nada Então tipo assim, pra mim tudo que vinha era lucro Eu não vou marcar não, tá? Não vou marcar não, eu vou cair Como sempre eu caio em lugares aleatórios Gente, porque Tipo assim, eu não sei Já pulei, já pulei Tô empolgado Tô empolgadaço hoje Então mano, já vai deixando seu like aí Se você não deixou ainda gente Porque mano, o like de vocês é super importante Pra minha empolgação ser mais empolgada Entendeu? Ó o maior TN-Chave mano Tem esses baguinhos agora Mas tá, ele mesmo A mochila e tal Mudou tudo GG né galera Ah mano, eu esqueci de equipar o paraquedas também Que também é desse kitzão aí Que saiu novo Mas tranquilo Depois é equipo Pra gente poder jogar Aqui tranquilão Né gente Aí mano, minha meta É tentar ganhar isso aqui Galera Será que a gente consegue? Quem confia comenta aí Que é nóis Desarmar mano Eita pila Aqui ó Eita Vamos Tomou só dois E não acertou nenhum em mim Mano, juro que coisa Boa galera Boa Tem um M Ih rapaz Rapaz Troquei Troquei Gente Não aguentei Tranquilo Já foi um Queria falar Não, mas aqui Já é nossa Já estamos pronto Estamos com o Tipo brabo Mano Mano do céu O bagulho aqui Tá mais frenético Que né Nada Mentira Tá frenético Nada Pra ser só um cara Até agora Se tivesse uns 15 Aqui não falava nada Tipo né Beleza Vamos lá Vamos continuar Nosso busca do luxo Mano frenético Porque mano Preciso de capacete De colete Ainda Não preciso de tudo Não é tudo Mais um pouco Porque né Tá como Aí capacete Já tem Já tem capacete Zão Beleza Mano As vezes Eu buguei As vezes Tem que dar um pulinho Pra divulgar As vezes Eu buga tudo aqui Aí coletição Boa Então como mano Embrazada aqui agora Agora deu uma Aquela embrazada Bonita Na caixa do loot E vamos que vamos Pessoal Vamos que vamos Partir aí Pra cima da galera E tentar ganhar Isso aqui Só que eu quero Mais arma mano Mais Algumas munição E tal Porque vocês sabem Né mano Free Fire Na parada Você tem que ter Muita munição Porque sempre Sempre tá Eu sempre tenho Problema com munição Não sei se vocês tem Ainda bem Mas eu sempre tenho E gente Vamos fazer o seguinte Se esse vídeo Vai tiver muito like Eu vou comprar Diamantes Tá aqui no Free Fire Eu vou colocar Diamantes na minha conta E aí Pra mim comprar Algum skin Alguma coisa nova Pra vocês Vocês vão decidir O que eu vou comprar Mas vocês tem que Deixar muito like Nesse vídeo agora Sério Deixa muito likezão Aí Manda esse vídeo Pra todos os seus amigos Que é muito importante E só bora galera Vamos assinar 500 likes Pegar aquela famosa Mira 4x Já foi bom Já vamos continuar Aqui pegando munição Mano Juro Eu tenho que pegar Aqui o famoso Lute do Lute Tá E GG Galera Vamos que vamos Vamos continuar Aqui mano Eu tô frenético E a gente Tá em zona safe Tá em zona safe Boa Então mano A parada agora É só encontrar alguém Pra gente poder mano Matar todo mundo aqui E ser feliz Mano Partir pro abraço Tem 37 pessoas 36 contando comigo Tirando eu né Óbvio Então mano Já dá pra gente Sei dar mano Ser feliz aqui hein Tão com aquela famosa One Kill Né Que a gente De início Ali pegou E mano Pelo bicho Sumiu todo mundo Aqui agora hein Parece que todo mundo Desse sei lá Vou entrar aqui na tocaia Tô com medo E se embora né mano Vamos pegar nosso Congomelozinho aqui Ó Já vamos fazer como Subir nossa Nossa proteção mano Aqui ó A parada é proteger Galera A parada é proteger E ir em busca de players Pra gente Meter tiro mano Eu quero meter bala Em geral Epa Deu uma Puxada muito lugar Aqui sem querer Estamos com uma mira Muito boa Então já é uma coisa Muito top É uma coisa muito Da Horis Das Horis Das Horis Das Horis Das Horis Que que nega ali É não Não tem gente Não tem Parece que mano Sumiu do mundo Véi Meu Deus do céu Opa Opa Tem um famoso Ali ó Pera aí Aqui ó E aí menino E aí menina Suave mano Que vai tomar na cabeça Opa Pera Pera É só falta acertar Também né Ô Jotinha Vamos lá Pera Tomou aquele famoso Aquele headshot Mano Suave Tranquilo Galera Mano Eu tava Tranquilo Até agora Pra gente Tipo assim Muito tranquilo Meu mesmo Tá ligado Eu tô Tipo Mano Que 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 tá Acontecendo Aqui Mas De boa Pra que Uma Panela Né Também Não sei Taca Panela Acabei Todo mundo E ser Feliz É Véi Né Vamos lá Então com a vida Tranquila Carinha só trouxe um pouquinho De dano Da gente E mano Sério Já tem Dezenove Pessoas Vivas E mano Sério Até agora Tá muito Tranquilo Isso aqui Eu tô até Suspeito Sei lá Mano Que que é Acontecendo Aqui Partido De Free Fire Sempre que eu jogo Mano É um bagulho Mais frenético Nossa de cara Do nada E tal Não sei se foi O lugar Que eu caí Mano Que é mais Tranquilo Mas mano Até agora A gente tem que fazer O que agradecer Que a gente tá vivo Que tá Não conseguindo Traz Jogar Bem Opa Falando Tranquilidade Mano Juro Cadê o cara Ali Pera Pera Vai Vai Tem outro Putz Grila Aí ferrou Aí eu buguei Não Não Mano Ah mano Juro Ah fez isso Não Para Desbuguei Nossa mano Cadê 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 Ali Ah mano Se eu morrer Por causa desse bug Toma Respeita Que nem bug Me derruba Agora Tem um carinha Ali Pera aí Cadê O carinha Dali Ele correu Pra ali Boa Nem correu Hein Olha aqui Cadê Cadê Mano Eu sou cego Juro Ali Os caras Camufla Parece Toma Respeita Eu falei Que tava Tranquilo Tá nada Não tá piorando Tá ficando Frenético Eu ia falar Não Mas beleza Né Eu tenho Ideias Vamos usar Aqui um Quitisão Regenera Nossa Vida Tranquilo Boa Vamos pegar Mais munição Aqui Mochila Levelzinho 3 Chave Eita Troquei de arma Não era pra ter trocado Pega essa um Aqui GG Galera Tamo bem Mano Tamo bem Tá Vamos botar um silenciadorzinho Aqui Bora Galera Bora Vamos seguir No fluxo Opa Tem alguém atirando Na gente Galera Só que eu desconheço O local Juro Lá de cima Ou atrás Mano Juro Pra que Mano Lá em cima Ali Sabia Tinha falado Que Tinha falado Que Mano Me respeita Mano Que agora Eu tô Óleo De águia Moleque Espeitando Óleo Que nós Tá jogando Demais Mano Cinco Kios Beleza Mano Uma parte Que tava Calma Até que Tá ficando Melhor Mano Já tá Aquele Né Naquela Aquecida Gente É minha Primeira Partida Do dia Mano Se eu Vem Isso Aqui Eu Ficar Tem Com Como Felizão Mano Felizácio Mano Nível 3 Eita Pelo Aqui Ó Aqui Ó Pera 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 Outra Aqui Embaixo Mano Ah Mano A gente Tá quase Na borda Mano Mano Porque É engraçado Né Atrás De mim Putz Querido Ferrou 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 Bonito Ó Lá Molecão Aqui Ó Falei Que tava Calma A partida Tá Nada Mano Tá Tudo Piorando Galera Pera Pera Vai Vai Coisa Vida Logo Rapidão Já Aproveito No meio Da 3 Mano Já Né E aí Mano Você Mexe Agora Você Vem Vai Se Já Foi Deitou É o Outro Mano Vulo Nossa Senhora Pera Aê Véi Esse Cara Tá Tá Tudo Louco Já Hoje Ó Esse Tem Aqui Baixo Lá Embaixo Ó Pera Mano Sou Sem Vida Vou Morrer Morri Putz Mano Tinha Caral Meu Redor Todo Mano Como Assim Véi Tava Lotado De Gente Atrás De Meu Deus Céu Ficamos Em Quinto Mano Fizemos Seis Kills Mano Juro Tem Um Cara Do Lado Do Outro Tem Nem Lugar Para Me Esconder Praticamente Mas Beleza Né A Vida Tem Aquela Famosa Dessas Né Gente Mas GG Galera Eu Espero Se Gosto Dessa Partida Mano Sério Nossa Mano Que Raiva Juro E Que É Isso Mano Atualiza Para Receber Ah Não Sei O Que É Isso Acho Que Alguma Coisa Para Comprar Que Não Tem Nem Diamante Mas É Para Minha Atualiza O Passe Mas Gente Como Eu Falei Para Vocês Se Batem Muito Like Nesse Vídeo 500 Likes A Nossa Méta Eu Vou Comprar O Diamante Zão Para A Gente Poder Jogar Aqui Fechou Comprar Algumas Coisas E Tals Então Também Deixa Eu Só Ver Aqui No Meu Voltar Aqui Rapidão E Aqui Na Loja Não 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 Lembro Eu Não Bagulho Tá Em coleção Aqui GG Aqui Paraquedas Vamos Equipar E o Paraquedas Novo Que Eu Falei Para Vocês Equipar O Paraquedas Do Sorrisão Super Top Mesmo Olha só Quantas Paraquedas Top Que Tem Aqui Mano Do Céu Tem Paraquedas Brabo Aqui Mas Gente Espero Se vocês Tiverem Curtir Esse Vídeo Deixar Deixar Aquele Like É Muito Importante Desculpa Não Ter